Já pensou jogar vários joguinhos divertidos como esse que eu estou deixando aparecendo aqui para vocês? Em troca disso, quando você se diverte, você vai ganhando pontos e dinheiro de verdade por isso? Então, venha aprender a receber R$10 pelo Pix, PayPal, PagBank e outras formas de recebimento com o aplicativo de hoje também. O aplicativo é sensacional, pessoal. Eu andei testando ele. Consegui pelo menos a prova de pagamento, que eu vou deixar aparecendo aqui para vocês. E já fiz mais R$1 de forma muito simples e rápida com ele, enquanto eu jogava e testava outros aplicativos. Então, vem comigo porque eu vou te ensinar no vídeo de hoje. E o melhor de tudo é que para você jogar com esse aplicativo, você não vai precisar ficar instalando um monte de aplicativo, porque os joguinhos estão dentro desse próprio app. Levar um Pix de R$10 que eu mesma transfiro para a tua conta? Então, segue o passo a passo. Primeiro, você tem que ser inscrito no canal, tem que deixar like nesse vídeo, assistir esse vídeo por completo e compartilhar esse vídeo lá no WhatsApp com pelo menos uma pessoa. Seguiu esse passo a passo, é só comentar muito. A pessoa que seguiu todo o passo a passo e mais comentou, eu respondo três comentários solicitando os dados do Pix. Olá, pessoal. Bem-vindos ao meu canal. É muito bom ter vocês aqui para mais um vídeo. Se você é novo, nova, tá? Chegando por aqui agora. É o primeiro vídeo que está vendo o meu. Seja muito bem-vindo e bem-vinda não só ao nosso canal, mas à nossa família Lua Guinelli. Eu já conto com a colaboração de todos vocês para deixar like nesse vídeo. Não te custa nada, mas me ajuda muito no crescimento do canal e para eu continuar com o meu trabalho aqui na internet. E é claro, né, gente? O principal de tudo, confere se está inscrito no canal. Se ainda não estiver inscrito, se inscreve e ativa o sininho das notificações. E agora, vamos para o passo a passo para instalar esse aplicativo. Para estar instalando ele, você vai clicar no primeiro link, aqui embaixo do comentário fixado. Clicou lá, vai redirecionar vocês para o meu blog. Vocês vão deslizar a tela até encontrar a imagem disponível na Google Play. Localizou a imagem, é só clicar sobre ela e instalar no seu celular. Agora, vamos para a prática na tela do meu celular. Lembrando que todos os valores que eu consegui fazer com esse aplicativo foi somente testando ele, tá, pessoal? Eu não convidei ninguém com o meu link de convite, mas eu vou te ensinar agora a sacar pelo menos 10 reais no Pix, na PagBank, PayPal, entre outras formas, tá? Primeiro de tudo, quando você instalar o aplicativo no seu celular, você vai clicar na oferta lá embaixo, ó, escrito oferta. E vai clicar aqui, ó, em convidar amigos. Para já começar com um valorzinho dentro do aplicativo. Vocês vão clicar, ó, em invite um code e vai preencher aqui um código de convite. Preenchendo aqui com o código de convite, vocês já começam com 500 pontos, o que já faz grande diferença na hora da gente estar sacando, tá? Vou deixar meu código aparecendo aqui e ele tá aqui no comentário fixado também. Prontinho, preenchemos aqui o código, então. E vocês podem ver que eu fiz 1 e 10 aqui, somente jogando e testando o aplicativo. E vou pontuar para vocês o que eu acho que vale mais a pena com esse aplicativo. Então, você tem a opção de convidar pessoas, roleta, assistir vídeos e testar aplicativos. Esses daqui eu achei muito interessante porque não são tarefas, pessoal. Você instalou no seu celular esse joguinho, esse aplicativo que estiver aparecendo aqui, você já pode excluir do seu celular porque você já ganha 10 mil pontos. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Eu vou escolher essa segunda opção que eu nunca ouvi falar. Aqui ele tá falando, ó, experimentar o produto. Eu vou clicar em Go, tá instalado no meu celular. Instalou o aplicativo, então, no celular, pessoal, vocês só vão abrir ele, tá? Não precisa se cadastrar, não precisa fazer mais nenhum passo. Agora a gente vai voltar para o outro aplicativo. E aqui ele já tá falando que a gente já coletou os 10 mil pontos, pessoal. E aqui, se a gente assistir um anúncio, a gente pode coletar até 20 mil pontos. Então, sempre que aparecer para assistir anúncio, para dobrar os pontos ou para ganhar mais pontuação, eu recomendo que vocês assistam. Prontinho, pessoal, coletei aqui, ó, 10 mil pontos, basicamente, só instalando o aplicativo no celular. Agora eu já posso excluir, se eu quiser. Recomendo que, para contabilizar certinho os seus pontos, fechem o aplicativo e abra de novo, tá? Para aparecer certinho, ó. Vocês podem ver que eu estava com 1,7, se eu não me engano, 1,8. E agora fomos para 1,40, porque eu ganhei mais 10 mil pontos. E aqui, pessoal, é que eu já fiz algumas tarefas, mas vão ter várias aparecendo aqui nesse mesmo estilo, tá? Você clica em obter aqui, vai instalar o aplicativo no seu celular. Abriu o aplicativo, já pode desinstalar do seu celular, porque você já coletou 10 mil pontos, tá? E que faz total diferença no nosso saldo, ó, porque eu já estou com 1,40. Os demais eu poderia fazer o mesmo segmento, mas eu acho que vocês já entenderam. Agora, a gente tem como clicar lá embaixo em jogar. Essa é a opção que você não precisa instalar nenhum aplicativo no seu celular, tá? Você vai jogar os próprios joguinhos que ele disponibiliza aqui, ó. Aqui em cima eu já joguei todos esses cinco aqui, ó. E tem vários e vários e vários outros para a gente testar. Aqui funciona um pouquinho diferente, pessoal. A gente vai escolher um aplicativo, vai estar clicando. E aqui ele está falando, ó, que a gente vai ganhar 2 mil pontos, ficando no aplicativo por cinco minutos. Aqui ele está falando jogando, mas basta você passar cinco minutos dentro, tá? E em todos esses vai funcionar da mesma forma, pessoal. A gente ganha 2 mil pontos a cada cinco minutos dentro de cada um desses aplicativos. Então, só aqui dá para você coletar muitos pontos, tá? E aí, quanto mais tempo você passa, se eu não me engano, ele vai contabilizando mais pontos também. Temos a aba eventos também, que eu acho muito legal, pessoal, porque aqui é uma central de tarefas bem completas. Onde a gente consegue fazer o check-in diário, tarefas de aplicativos, ó. Se você conclui, você pode coletar pontos. Jogando cinco jogos, ganha 5 mil pontos. Rodando a roleta por 20 vezes, ganha mil pontos. Assistindo dois vídeos, ganha 2 mil pontos. E aqui embaixo tem vários outros aplicativos para a gente testar também aqui, ó. Complete três games, ganha 8 mil pontos, pessoal. 8 mil pontinhos, ó. Em cada um deles, a gente coleta 2 mil pontos. E é basicamente isso o aplicativo, pessoal. Vocês têm algumas opções de coletar os pontos, tá? Que já vem sendo convertido para a tua carteira em dinheiro. Então, na verdade, a gente está coletando dinheiro a todo momento, né? Porque os pontos já vêm e já convertem na hora aqui. Instalando aplicativos, jogando, girando a roleta, convidando pessoas, assistindo a vídeos e assim por diante. Agora, para estar sacando. E agora, para a gente estar sacando, a gente clica na opção eventos lá embaixo. E aqui, pessoal, a única dificuldade que o aplicativo me apresentou é porque você só consegue sacar a partir de 10 reais, tá? Você pode sacar 10 reais ou 15 reais. Porém, eu fiz 1,40 muito rápido aqui depois do meu primeiro saque. Então, vocês conseguem, sim, se dedicando a fazer esses 10 reais, tá? Completando todas as tarefas que eu ensinei vocês. Então, você consegue receber 10 reais pela PagBank, PayPal, Pix, que são as minhas opções preferidas. Então, o nosso aplicativo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se chegaram até o final, comenta aqui embaixo se eu cheguei até o final porque eu adoro ver as pessoas que conseguem chegar até o final dos meus vídeos. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.